O meu sorriso com grills, é mais gelado que a França Eu sei que a bitch me viu, só tá se fazendo de santo Ela é um Ames Brasil, nego, só quer surfar nos meus views, nego Eu tô me sentindo bios, nego, o que é que tem na minha fã? Eu quero ver, Sank! A peita é da Sambarilove, pode ter certas aqui os meus versos te calam Porque eu apolo é cartola, te transformo em uma flor porque rosas não falam Tio, cê vai ter certeza, meu mano, que agora cê vai morrer E se o assunto é rima aqui, meu mano, sabe que ninguém vai socorrer Eu sei como que o Mike rima, ele manda várias queca, ô Fala, tá ligado, né, meu mano, e ganhou uma datação que geral mandou Tio, só isso, mano, que cê fala porque cê não é eficaz Cê fala tanto, tá ligado, né, meu mano, que a conta do seu mano tá uns mil reais Ô, mano, cê vai morrendo, cê sabe que agora cê falha E mano, contra o apolo agora você sempre joga toalha A diferença é que você, e mano, é mó patifaria O engraçado é que nesse seno, tá ligado, você é resistência, muito menos energia Tá ligado, né, meu mano, se acostuma, enquanto eu escrevo minha história com tá ligado Você não faz rima nenhuma Mano, tá ligado, né, meu mano, fazendo freestyle, essa que é a disciplina Você tá reparando o meu suporte, cê virou um guardinha de rima Mano, peço pesado, cê sabe que eu sou um lobo Na moral, meu mano, cê tá parecendo até no futebol aqueles analistas da Globo Ei, tá ligado, meu mano, freestyle, sabe, cê não procedeu Eu falo, tá ligado, né, meu mano, enquanto eu faço meu, cê faz o seu Aê, mano, sabe freestyle e agora cê não desafora Você falou que as flores não falam Bruni Marrone é que as flores só choram Vamos lá, família, barulho para as rimas do apolo Aê, quebrado, semifinal, porra, tá acabando Vamos gastar o rei da energia aí, caralho Não é brincadeira, os moleques querem ver o melhor de vocês também Eu quero, eu quero ver Cyber Nossa Aê, geral, 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 geral Vai, porra Mata ele Uou, 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 uou E aí, ó, e aí, ó Vem, vem, geral, de novo, e vem, uou, 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 uou Vou pegar essa virada agora, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim Falou do tá ligado, meu mano, no instrumental É esse tá ligado que você vai ouvir no nacional Aê, quebrado, meu espectador Por isso, no freestyle, seu verso não é inovador Você falou de flores, agora dá um close Meu mano, eu sou rock, tô mais pra Guns and Rolls Aê, toque meu mano no instrumental Você ouve Freud, venceu do social Ele ouve Freud, venceu do social Eu sou Sleep Knot, venceu do social Aê, se você vai pegar Fazendo um freestyle, eu vou implementar Por isso, eu rimo no instrumental Eu te mato no estilo, vai ob Eu sou Sister Alfi Adal Aê, por isso, eu faço um upload Sister Alfi Adal, da rima, faz upload Aê, 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 aê Cê falou que é Sleep Knot, eu dou um halo Cê não entendeu que eu sou MC Igor É o Crow, Corey Taylor Malu, cê não bate, agora já suscita Aqui eu sou candomblé, leds é pilintra Mano, cê não me lembro porque cê é um cuzão Vai vendo se é verso Aqui nessa sessão, tá ligado no nacional Cê fuma uma sativa Tipo de MC que não aceita uma crítica construtiva Que rima no copolo Você é um desgraçado Analista da Globo, na mente expande É porque eu sempre tive o sonho de matar o dono da casa grande Terceiro! 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 Alguém tem uma água aqui pro irmão aqui? Alguém tem um bode de água aqui pro irmão rimar? Eu tenho, mas acabou Tô bom lentinho aqui, ó E aí, o que eu te levou o dinheiro? Pode ir pra mim? E aí, família, quem começa? Tá, eu vou ir pra mim E aí, ninguém gosta de polícia, mas aqui tá mó batalhão, hein caralho Vamo que vamo porrar Vamo que vamo porrar Quem começa é Apolo Eu quero, eu quero, vem Sérgio! Quero ser, bota ele Gera a cama pra cima, vamo lá, família Vai! Gol, 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 gol Aí, 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 aí Falou de rock, eu sou o Pink Floyd Guimando é um psicodélico Minha mente é um armamento, chama psicobélico Jão, cê vai morrer que o Apolo te rala Louco de LSD, mas hoje que eu vou te encher de bala O verso que eu rimo no trilho O que adianta a sua mente ser um armamento se cê não aperta o gatilho? É uma arma, mano, nozeito, hoje eu vou ser o seu desarmamento Não vai ser o desarmamento na parada Minha arma é lírica, assassina sangue frio com a Glock refrigerada E aí, cê vai morrer porque é um comédia E pra rimar com Apolo, cê não monta uma estratégia Só que você não rima nesse fight A minha arma é de bandido, a vida não é um Fortnite Aê, cê sabe quando tá nesse teu apelo? Cê acha que cê vai ficar atirando com pistolinha de gelo? A arma dele não é de Fortnite, não é de Fortnite E também não é quando tinha uma Glock Sua vida de recade Maluco, sem maldade, agora na habilidade Cê apanha, então cê tem um cartão de fidelidade Não é quando eu tinha... Não é cartão de fidelidade Essa que é a trajetória Essa rima decorada veio do cartão de memória Não é quando eu tinha uma Glock É quando eu tenho uma caneta Ele tem uma caneta Mas rimando não é fera Punchline do Apolo É o que cê espera Eu te jogo pra estratosfera Cartão de memória É que eu sou um gigante Nas punch, cê não inteira Cê me chamou de fera até o fim Você pode buscar todas as feras Pra poder ganhar de mim Aê, me estale esse que é o Papéis Você acha que você é uma fera Porque é a besta do Ben 10 Parabéns Parabéns Vamos lá família Escolhe um só e vamos na fé Barulho para a cima do Apolo Apolo Mais uma vez Se ficar igual não pedir mão Apolo Michael Mãos para o Apolo Mãos para o Apolo Mãos para o Mike Vou contar, abaixa, vou contar, abaixa Mãos para o Apolo Mãos para o Apolo Muitas mãos para o Apolo Muitas mãos para o Apolo Mike finalista Era isso? Getels Poo Tie Em Peu Poo Remindia São 간e Con Cr kolay Keller Mot Ros